Galaxy A55 e Galaxy A35, ambos foram apresentados pela Samsung lá fora, não tem previsão de lançamento por aqui, não tem preço anunciado, a Samsung é dessas, mas eu sei que esse é um dos smartphones queridinhos dos usuários de linha média brasileiros. Sei porque ele é um campeão de vendas, ou pelo menos o Galaxy A54 foi campeão de vendas em 2023, e até mesmo no mercado internacional esse modelo também se deu muito bem. Então nada mais justo que eu apresente as principais características técnicas do dispositivo para que você vá guardando o seu dinheiro para investir aquilo que a Samsung vai pedir para que você possa adquirir um desses modelos para chamar de seu. Não vou fazer vídeos separados deles em um primeiro momento porque eles são muito parecidos, as diferenças estão nos pequenos detalhes, mas quando for um momento oportuno e mais adiante, eu gravo um vídeo falando de cada um deles de forma separada e aí dissecando um pouco mais as especificações e falando um pouco mais sobre as características técnicas de cada modelo. Seja bem-vindo, bem-vindo ou bem-vinde, eu sou Eduardo Moreira e você está no Target HD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreve nesse canal, dê o like para o YouTube e perceber que eu existo, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com amigos, parentes, familiares ou seja lá quem for que está interessado em comprar o Galaxy A55 ou o Galaxy A35 e até mesmo para identificar a diferença entre eles, esse vídeo vai servir bem lá no futuro. Então, a partir de agora, as principais características dos novos smartphones de linha média da Samsung. Começando pelo design e pela qualidade de construção, os dois modelos têm cara de Samsung e Galaxy S, o que é uma boa notícia porque você reforça a identidade da marca, todo smartphone da Samsung é fácil de ser identificado e tem um lado negativo, que todo smartphone da Samsung tem a mesma cara. E aí, aquelas pessoas que pagaram caro para ter um Galaxy S vão ficar um tanto quanto decepcionadas porque até um Galaxy A55 tem cara de smartphone top de linha. Aliás, a Samsung decidiu diferenciar os dois modelos em um detalhe. O Galaxy A55 tem acabamento fosco, o que deixa ele mais próximo do Galaxy S enquanto que o Galaxy A35 tem aquele acabamento mais brilhante que atrai as marcas de dedo tão desejadas para aqueles que têm dedos gordurosos e aí você tem uma diferença clara de materiais e também de qualidade de acabamento e nem tanto de construção, mas sim de acabamento entre os dois modelos. É uma forma da Samsung determinar a diferença de preços entre eles e também dar uma leve diferenciada entre os dispositivos pelo menos para que aquele usuário que vai comprar presencialmente possa identificar a diferença entre eles de uma forma mais tangível porque para quem vai ver os renders de longe não tem diferença nenhuma entre o Galaxy A55 e o Galaxy A35. Ainda bem que a Samsung Newsroom deixou claro que tem essas diferenças de acabamento senão, olhando de longe, a gente vai confundiá-los com bugários com muita facilidade. Na tela temos quase tudo igual. Os dois modelos contam com tela AMOLED de 6.6 polegadas com resolução Fogad Plus e taxa de atualização de 120 Hz. E aqui eu sei que eu estou falando de um smartphone da Samsung mas é quase inevitável não falar da Apple neste momento. Afinal de contas, as pessoas estão pagando caro pelo iPhone 15 e iPhone 15 Plus e recebendo smartphones com taxa de atualização de 60 Hz. Sério, os iPhones estão custando o dobro, pelo menos o dobro dos modelos Galaxy A mais completos e aí o usuário tem que se limitar a ter um telefone com uma taxa de atualização de tela menor do que um dispositivo de linha média. E antes que você fale que isso é perfumaria, que não leva a lugar nenhum e que estou fazendo reclamação de barriga cheia é sempre importante lembrar que uma taxa de atualização de tela mais alta faz com que o smartphone seja mais fluido no sistema operacional mais fluido na reprodução de vídeos e mais funcional na reprodução dos jogos. Afinal de contas, vários títulos de games rodam com alta frequência de tela então, quanto maior essa frequência mais o hardware vai ajudar o software e melhor será o desempenho do dispositivo nos jogos. Eu sei que muitos membros da audiência desse canal estão focando o seu investimento nos smartphones para jogar. Dito isso, fica de olho principalmente no Galaxy A55 neste aspecto. Uma pequena diferença na tela desses dois dispositivos é que a taxa de brilho do Galaxy A55 é de 1000 nits enquanto que esse mesmo aspecto no Galaxy A35 é de 550 nits. Então, se você pretende utilizar o smartphone naquele dia de praia ou naquela tarde no parque aquele dia de sol forte, é melhor você pensar no Galaxy A55 porque o brilho de tela do Galaxy A35 é a metade. Se isso vai fazer diferença ou não na sua experiência prática cabe a você decidir. Se você é um usuário mais outsider vá de Galaxy A55 se você é mais insider, vá de Galaxy A35. Processador e desempenho aqui a gente tem dois chips Exynos para a alegria de muita gente e desespero de outros tantos. O Galaxy A55 tem o processador Exynos 1480 enquanto que o Galaxy A35 tem o processador Exynos 1380. 1380 é bom, 1380, 1380, vocês entenderam. Antes que você comece a reclamar eu quero colocar alguns pontos que são importantes para sua avaliação e reflexão. A maioria das pessoas não se importa com o processador que está instalado no smartphone. Você que é audiência desse canal de vídeos muito provavelmente se importa mas a maioria não. E dentro do meu expertise dentro daquilo que eu pude observar do comportamento dos usuários do Galaxy A54 eu não ouvi muitas reclamações a respeito dos processadores Exynos nos dispositivos de linha média. Eu sei que você tem traumas enormes com os processadores Exynos no passado porque eles esquentavam demais gastavam demais bateria dava para fritar um ovo em determinados modelos mas parece que a Samsung corrigiu seus problemas nos dispositivos de linha média que é o que interessa para a fabricante sul-coreana para conquistar mercados como o nosso. Então, se você não quer gastar dinheiro logo de cara nem no Galaxy A55 nem no Galaxy A35 por causa do processador Exynos o meu conselho de amigo é que você observe como os produtores de conteúdo que vão testar esse smartphone vão relatar qual é o desempenho dele e também que você observe o feedback daqueles primeiros compradores os chamados early adopters e como que eles vão relatar o comportamento do smartphone principalmente nos primeiros dois meses de uso para que você possa fazer um investimento mais consciente, racional e também mais tranquilo porque eu sei que você não vai querer ter as dores de cabeça dos primeiros usuários que vão comprar esse telefone sempre tem falha de software e você tem que levar em consideração que o Android ele consome muitos recursos assim como a One UI se bem que a One UI é uma interface espetacular perto da TouchWiz eu prometo que um dia eu vou gravar um vídeo falando de todos os pesadelos que eu passei com a TouchWiz então agradeça que a One UI está aí e nos dois modelos a gente tem a seguinte distribuição de RAM e armazenamento o Galaxy A55 tem no mínimo 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento podendo alcançar 256 GB de armazenamento e o Galaxy A35 tem 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento no modelo base e 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento no modelo mais completo e também a gente tem outros fatores que ajudam a determinar a diferença de preço entre os dois modelos e eu recomendo também que você faça um investimento naquele dispositivo que atende melhor as suas necessidades ou que possa caber no seu orçamento porque afinal de contas dinheiro não dá em árvore na bateria a gente encontra as mesmas especificações para os dois modelos o Galaxy A55 e o Galaxy A35 recebem módulos de 5.000 mAh compatíveis com recarga rápida de 25 watts eu sei que você gostaria de um clock maior para recarga de bateria eu sei que você gostaria de ter a mesma experiência de recarga rápida que você encontra em telefones da Xiaomi por exemplo mas eu quero acreditar que a Samsung sabe o que está fazendo e que a Samsung também precisa administrar os seus traumas não vamos nos esquecer que em um passado agora a gente pode dizer distante porque já temos quase 10 anos do que aconteceu que o Galaxy Note 7 apresentava problemas de bateria e a Samsung penou para poder se recuperar desse trauma próprio para entregar smartphones com uma quantidade de bateria minimamente respeitável ou que aguente pelo menos um dia de uso então galera vamos devagar com a dor vamos aceitar a vida como ela é ou vamos aceitar as características técnicas que a Samsung colocou nesse smartphone tal e como ela determinou ou como ela acredita que possa valer a pena e outra coisa a maioria dos usuários não está tentando tirar o pai da for acho que 25 watts para carregar o smartphone em uma hora e meia duas horas acho que está valendo a pena na verdade é menos do que isso tem modelos que carregam em uma hora e vinte no máximo então eu acredito que isso não desabona os dois novos smartphones de linha média da Samsung por fim as câmeras os dois modelos entregam sensores triplos na parte traseira onde a única diferença está no sensor na lente grande angular que no Galaxy A55 é um pouco melhor do que no Galaxy A35 vocês estão vendo as especificações na tela neste momento do vídeo os dois modelos contam com sensor principal de 50 megapixels com sistema de estabilização ótica e eu acredito que vai seguir a boa tradição dos modelos anteriores entregando fotos e vídeos de excelente qualidade a Samsung sempre mandou bem na parte de câmeras acredito que não vão ser com esses modelos que eles vão enfiar o pé na jaca e errar clamurosamente tal e como outros fabricantes fizeram com algumas marcas muito populares no mercado de smartphones não é mesmo? eu não vou falar marca nenhuma aqui que não seja Samsung na câmera frontal também tem uma diferença entre os dois modelos o Galaxy A55 tem um sensor frontal de 32 megapixels enquanto que o Galaxy A35 tem um sensor de selfies de 13 megapixels e esse é outro fator que você deve levar em consideração antes de investir o seu dinheiro nos smartphones quanto que eles custam no Brasil? não sabemos pelo menos no momento em que esse vídeo foi produzido a Samsung não revelou nem preço nem janela de lançamento para os novos Galaxy A55 e Galaxy A35 para o mercado brasileiro mas eu prometo que quando esta informação vier eu publico um novo artigo no Target HD.net e comento o preço desses novos smartphones comparado comparado com outros modelos que já estão disponíveis no mercado e analisando essa dinâmica de preços para determinar se vale a pena ou não comprar esses novos smartphones de linha média logo de cara logo no ato do lançamento o que eu posso dizer para você nesse primeiro momento como primeira opinião a respeito desses dois smartphones de linha média da Samsung é que mais uma vez a Samsung parece ter acertado nesses dispositivos você pode até falar que não tem tanta inovação que não tem recursos novos que é o mais do mesmo e de fato é mas para que mexer em time que está ganhando por que mudar aquilo que está dando certo não faz sentido para a Samsung não faz sentido para mim e não vai fazer sentido para os compradores dos smartphones da Samsung a galera gosta do Galaxy A54 do jeito que ele é então eu tenho quase certeza que o perfil de consumidor desse smartphone que a Samsung sabe muito bem qual é também vai gostar do Galaxy A55 e do Galaxy A35 se a grana estiver um pouco curta acho que a Samsung acertou mais uma vez nesses lançamentos e vamos esperar para que eles não demorem muito para chegar no mercado brasileiro se você gostou do que viu nesse vídeo se inscreva nesse canal dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos compartilhe esse vídeo com amigos e parentes que estão pensando nos novos telefones de linha média da Samsung e acesse Target HD.net um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo siga o blog nas redes sociais para você ficar por dentro dos novos artigos que publicamos todos os dias e eu sou Eduardo Moreira se você quiser me seguir nas plataformas digitais é só me procurar no arroba Oi Eduardo Moreira que eu estou em todos os serviços conectados um grande abraço para todo mundo e até a próxima e até a próxima e até a próxima